Isso é Galícia! Sabe o amor que tu não foi? Outro que você! Sabe o amor que tu não foi? Outro que você! Enquantando a minha boca, vem outro pouco me ensinando o que é prazer Agora é tarde demais pra você! Sabe o amor que tu não foi? Outro que você! E tá cuidando bem melhor do que você! Sabe o amor que tu não foi? Outro que você! E tá cuidando bem melhor do 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 que você! É a delícia Se você chorar em silêncio Como vou saber que sente minha falta? Ouvi dizer que cansou de bancar o forte Sua bússola aponta pro norte do nosso amor Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que ouvi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume na sua cama Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Pra tocar seu coração Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que ouvi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume na sua cama Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro Abraçado no seu travesseiro Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume na sua cama Tô sabendo que ando ouvindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro Abraçado no seu travesseiro Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Por que não me pede pra voltar? Pro da apaixonada de plantão Pra falar de amor Isso é Galícia E quando estou longe me liga querendo saber Aonde estou Fala que me ama, que me quer Que eu sou o seu amor Será que é verdade o que falar? Será que em você? Se eu posso acreditar Se estou perto, Miss Nova não quer me amar Já tomei uma decisão Não quero mais sofrer Dói demais no coração Não queria te perder Esse amor é tudo que eu tenho em mim Só existo pra te amar Só existo pra te amar Mas tudo tem um fim Se foi eu a culpa dessa peste Pra você me perdoar Mas vou só Amor é tudo Já tentei de tudo Mas você não me quer mais Sua indecisão É um mistério Siga em paz Se foi eu a culpa dessa peste Pra você me perdoar Mas vou só Amor é tudo Talvez já tenha outra pessoa Alguém em meu lugar Talvez Eu pedi pra me contar De vez Vou chorar, vou sofrer Mas o tempo eu sei vai curar Essa dor O que eu sinto por você É amor Já tomei uma decisão Não quero mais sofrer Dói demais no coração Não queria te perder Esse amor é tudo que eu tenho em mim Só existo pra te amar Mas tudo tem um fim Se foi eu a culpa dessa peste Pra você me perdoar Mas vou só Amor é tudo Já tentei de tudo Mas você não me quer mais Sua indecisão É um mistério Se foi eu a culpa dessa peste Pra você me perdoar Mas vou só Amor é tudo Simbora que essa é nossa Se o amor é tudo Que eu tenho em mim Só existo pra te amar Mas tudo tem um fim Se foi eu a culpa dessa peste Pra você me perdoar Mas vou só Amor é tudo Já tentei de tudo Mas você não me quer mais Sua indecisão É um mistério Se quem faz Se foi eu a culpa dessa peste Pra você me perdoar Mas vou só Amor é tudo Amor é tudo Amor é tudo Amor é tudo É a Galícia Depois da meia-noite Tudo acontece Embaixo dos lençóis Pela janela do quarto A lua admira A cena entre nós Esse fogo Tão gostoso Vira eclipse O teu corpo Cobrindo o meu Entre beijos O desejo Faz a gente Delirar Eu tava louca Eu tava louca pra te amar Louca pra te amar Beijar sua boca Te sentir sem roupa Eu tava louca pra te amar Louca pra te amar Vem te necessito Você sabe disso Eu tava louca pra te amar Louca pra te amar Beijar sua boca Te sentir sem roupa Eu tava louca pra te amar Louca pra te amar Vem te necessito Você sabe disso Depois da meia-noite tudo acontece Embaixo dos lençóis Pela janela do quarto a lua admira A cena entre nós Esse fogo tão gostoso Vira eclipse o teu corpo cobrindo o meu Entre beijos o desejo Faz a gente delirar Eu tava louca pra te amar Louca pra te amar Beijar sua boca Te sentir sem roupa Eu tava louca pra te amar Louca pra te amar Vem te necessito Você sabe disso Eu tava louca pra te amar Louca pra te amar Beijar sua boca Te sentir sem roupa Eu tava louca pra te amar Louca pra te amar Vem te necessito Você sabe disso Louca pra te amar Só baga Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você Do riso que radia o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Eu quero a metade de mim que é você O riso que radia o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Minha vida tem sentido se tiver você Minha vida tem sentido se tiver você Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente desava A saudade bateu e você chorou Eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei Bebada fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando, querendo me amar Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente desava A saudade bateu e você chorou Eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei Bebada fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando, querendo me amar É que eu também passei É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei Bebada fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Que nem cê tá fazendo agora É o melhor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Você chegou Foi como chuva de verão E me levou Pro fogo quente da paixão Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Agora eu sei Que eu não vivo sem você O seu amor Me alimenta e faz viver Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Eu te amo tanto Que até o vento Pode me dizer Porque agora Sou feliz contigo Não darei motivos Pra você fugir de mim Meu grande amor É minha estrela É o meu céu Vem por favor Eu quero provar Do teu o meu Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Eita, porrozinho gostoso Simbora que isso é Galícia Meu grande amor É minha estrela É o meu céu Vem por favor Eu quero provar Do teu o meu Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Esse é pra recordar Esse é pra recordar Vem com a Galícia Seu amor é assim Enfeitiça E me faz ter Desejos demais Ele é demais Como ele me seduz E me dá Pai Juro que eu quero só você Se alguém te enganou Não sou assim Esqueça tudo Já passou Pode acreditar Não serei capaz De te magoar Doar assim Só você Meu bem Você me fez sentir alguém E eu pude descobrir Que a vida É tão bela e colorida Assim Você é tudo pra mim Juro que te amo Sempre foi assim Pois isso que eu estou dizendo São palavras do meu coração Não é mentira Eu juro Eu juro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vencei demais E resolvi tirar você do coração Eu quero mais Você é só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Me enganei Pensando que você queria me amar Agora eu sei Você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta que eu não existo mais O que tu fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mas ou alguém Voltou pra mim E me tirou da solidão Viveu o amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver Chora, safona Hoje eu sei Não me queres Nem senti a falta Do meu calor Já lutei Fiz loucuras Te enganei Mas por favor E queça as mágoas Do coração E vem pra mim Se eu te perdi Me ensina a esquecer Da noite de amor Que vivi com você Se eu te perdi Se eu te perdi Me ensina a esquecer Das noites de amor Que vivi com você O teu cheiro Minha pele Não consigo Mais fugir Das lembranças Do passado Quando te fiz Tão feliz E queça as mágoas Do coração Do coração Que vem pra mim Se eu te perdi Me ensina a esquecer Das noites de amor Que vivi com você Se eu te perdi Me ensina a esquecer Das noites de amor Que eu vivi Que eu vivi Com você Com você Eu te perdi 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 Mais Já cansei de esperar Por você Sei que vou me arrepender Mas não volto Atrás Não quero ouvir Eu te perdi Eu te perdi Eu te perdi Se um dia Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Comendo em mim A gente amar Sem ser amado Sem na na 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 O que será que ele está fazendo agora? Agora, será que ele tá pensando em mim? Eu estou morrendo de saudades Querendo que ele volte logo pra mim Uma vontade de telefonar De pedir-lhe perdão, pedir pra gente voltar Uma vontade de dar asas ao coração De voar pros teus braços e acabar com essa solidão Será que ele tá sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ele sabe que eu amo Sabe que eu amo E não dá pra viver assim Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos irão se encontrar Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos irão se encontrar Baby, tenta te perdoar Eu te amo até demais Com você tudo era um céu azul Tudo aquilo foi ilusão Acho que o destino quer Me fazer te provar, meu amor Baby, vem te procurar Ainda no meu peito está Rolando, vai dar bem o amor Você Sei que você pode eu ser Não acreditar em mim Insisto em tentar mesmo assim Eu me enganei, sonhei Eu não quis ver E fiz meu coração Ficar tão triste assim Só resta pedir perdão E dizer que quero ter de novo Teu amor pra mim Sempre que te vi Sempre que te vi louco Ficava pensando Por que não dei valor Jamais pensei em sentir na minha vida A dor que está em mim A dor que está em mim Em mim A dor que está em mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto